Dizia o Fagner Eu acho que deu ruim aqui Vou resumir com duas palavras Parabéns Mamãe God, meu cego Não, 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 não Me derrubaram aqui Ladrão Vai marcar o pênalti Acho que ele vai voltar Anula Anula o pênalti Lateral do corpo do Ademir vai ter uma segunda chance Não sei marcar mais Não, não Gilberto Olha a bola desviada pelo Ademir Pode ser boa a chance do Corinthians Com quase 42 minutos no tempo O Amanda de curvar a direção Para o meio Já tá viva no toque Ladrão Posição de impedimento do Bruno Mendes Marcada Por favor, me ajuda Tu tava aonde? Ui! Tá tranquilo, tá tranquilo!